Em qualquer lugar Leve o tempo que levar Pessoas mudam como o vento Dentro de você Fora de você As coisas mudam como o vento A vida é assim Há sempre mais de um fim O antes e o depois da história Hoje quem não ri Vindo o que há de vir Amanhã também não chora Vendo Diz pra ela Eu te amo Só agora eu sei Eu te amo como nunca Eu te amei Eu te amei Eu também mudei Ando por aí Livre sem sentir Aonde vão as minhas pernas Danço ao luar Vejo o sol chegar Ouvindo as canções Ouvindo as canções Eternas Vendo Diz pra ela Eu te amo Só agora eu sei Eu te amo como nunca Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Vendo Diz pra ela Eu te amo Só agora eu sei Eu te amo como nunca Eu te amei 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 Pra tudo conquistar Me fez fora da lei Pra ver o céu Sem ter que olhar Se ainda não te perdi Deixa eu tentar Outra vez Eu te amo 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 Eu te amo